Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui é a Grazi, Diário da Roça. Pessoal, hoje a gente vai fazer aqui um bife de fígado. É isso aí, um bife acebolado com fígado. Olha aí, pessoal, já limpei aqui o fígado, cortei ele em tirinha. Agora a gente vai temperar ele aqui com alho, sal e tempero baiano, é o suficiente. Vamos colocar aqui o alho, colocar aqui o sal, o tempero baiano e vamos aqui misturar bastante. Muito fácil de fazer, gente, não tem dificuldade nenhuma. Vamos mexer aqui, espalhar bastante. Fechante, eu volto com vocês, a gente vai utilizar aqui azeite ou óleo, tanto faz, para vocês fazerem o bife de vocês. Eu só coloquei todos os temperos aqui, o alho, o sal e o tempero baiano. A gente vai utilizar azeite para fritar, vocês podem utilizar também o óleo, a preferência de vocês. Pessoal, já que misturei tudo aqui, né, o nosso bife aqui de fígado, então eu vou aguardar de 15 a 20 minutinhos. Não sei vocês, mas eu sempre, como eu tempero alguma carne, frango, eu deixo guardar um pouquinho, eu acho que pega mais gosto o tempero. Vou aguardar aqui e depois eu volto com vocês para a gente vir fazendo, terminar de fazer nosso bife. Muito fácil de fazer, gente, para quem tem anemia mesmo, esse bife é uma bênção, uma maravilha, né. Aqui em casa, meu menino teve, né, e eu curei ele, foi com fígado. Fazia fígado temperado, frito, cebolado, ao molho, uma delícia. E aí, para as criançadas mesmo, que não gostam, é só fazer desse jeito aí que eles vão amar. E aí, pessoal, vou utilizar aqui azeite. A panela ali já está esquentando, a gente vem colocando nossos bife. Coloco aqui, gente, ó. Essa quantidade é suficiente. O acompanhamento do nosso bife, né, já estou aqui com alface americana. Agora eu vou pegar o tomatezinho aqui para fazer a saladinha, o arroz também vai ser um arroz com cenoura. Uma delícia, porque está fazendo dieta também, né, como eu já falei para vocês. Esse almoço também é muito bom também para quem tem anemia, gente, ó. Criançada está com anemia. Conheço até uma amiga minha que ela perguntou, né, que eu falava contando sobre a casa do meu menino, né. Muito doente mesmo e a gente descobriu que ele está com anemia e foi isso aí. A gente não foi fígado que a gente fez para ele. Quiabo também é muito bom também. Então, é uma delícia. Façam aí na casa de vocês que vocês vão amar. Ah, meus amores, eu esqueci de falar com vocês. Colocar um pouquinho de vinagre, duas colherzinhas de chá ou uma colher de sopa, né, de vinagre na hora que você estiver temperando. Desculpa aí, eu esqueci de falar para vocês. Eu não vou precisar colocar água porque o fígado só para o próprio líquido dele. Então, se eu venho, eu vou virar aqui e vou vir colocar aqui a cebola. Aí vai ficar douradinho, gostosinho, o máximo. Olha aí, pessoal, já está no canto. Eu vou colocar aqui a cebola. A cebola também vai soltar o líquido também. Gente, eu utilizei aqui. E esse aí foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, compartilhe, se inscreva no meu canal. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.